Oi gente, bom dia! Pessoal, vem comigo que eu vou estar fazendo aqui uma massinha para estar preenchendo uns buraquinhos aqui na televisão uma carcaça de uma televisão que eu vou reaproveitar né gente, e plantei uma samambaia, uma linda samambaia então vem comigo pessoal eu aprendi com você então, fiz buraquinho no meio vou fazer uma outra massinha aqui, tá bom? o Vanilda, adorei sua dica, tá bom? então estou aqui fazendo outra massinha para mim colocar ali numa carcaça de televisão que eu encontrei que ela está com alguns buraquinhos né para não dar, juntar água para dar dengue né gente então vamos evitar né, de águas paradas por causa da dengue, tá bom pessoal? eu vou estar preenchendo esses buraquinhos, tá vendo? da televisão, carcaça que eu encontrei eu plantei essa linda samambaia então eu vou encher esses buraquinhos de massa gente porque está parando água né e assim evita né, dar dengue não é mesmo? né pessoal, a gente tem que vigiar e fazer a nossa parte vamos lá fazer a massinha me acompanha aí pessoal daqui a pouco eu mostro para vocês eu estou enchendo lá o buraquinho dos buracos que estão lá na televisão montam e dessa vez não escorreu eu fiz buraquinho no meio, deu certinho adorei a dica, tá bom Vanilda? pessoal, já fiz a massa né, preenchi os buraquinhos tá vendo? assim né, não vai ficar água parada para assim gente, está evitando o acúmulo de água né para evitar dengue né nós temos que pensar nisso aí né pessoal depois eu vou limpar direitinho aí vai ficar mais legal, vai ficar bonita passando o avião aqui pessoal então eu tive essa ideia né, de tampar os buraquinhos com a massa então eu estou aqui compartilhando com vocês né, essa é a ideia aproveitei aqui que eu estava aqui fazendo a massa né aproveitei e acabei varrendo o meu quintal olha gente tem outra parte do que eu vou varrer também que está toda suja tem um pé de manga aqui né gente aqui é bastante folha no chão eu acabei de varrer então as lenhas montoadas aqui quando eu cozinho fogão a lenha eu pego aqui pego aqui embaixo olha gente, tem bastante lenha estão todas sequinhas agora eu vou varrer a outra parte agora do quintal pessoal estava aqui cuidando das plantas né coloquei o esterco a outra parte está sujo cheio de folhas caídas daqui a pouco mostro para vocês como ficou tá bom pessoal acabei de varrer tudo agora vou mostrar para vocês a outra parte olha pessoal, está tudo limpinho ficou tudo limpinho pessoal olha então meus amores tchau para todos vocês e até o próximo vídeo agora vou estaguando as minhas plantinhas tirar a poeira né pessoal para o varre né e aí e aí e aí e aí